A grande figura de Jiriju apareceu, como é teu nome mesmo, brother? É o Zé, Zé Fácil, nosso guia, Adriano, Lucas, Lia, Tiago, Jim, Helena, Ana Paula, de lá pra cá, Mari, deslumbrada ali, olhando a vista. No meio, no meio, quem tá no meio? Nayana, no meio. E a Joana pra cá. Joana, Nayana e Mariana. São as três andas deslumbradérrimas com essa vista aqui. Olha lá, 220 metros, até aquele bocinho lá embaixo, com direito às dezenas de cachoeiras, assim, dezenas de cachoeiras na encosta, desmanchando com o vento a água, virando arco-íris. Isso aqui realmente é lindo e de bonito. E, sem dúvida nenhuma, existem partículas de ouro no ar. Adriano.